Então rapaziada, só pra dar um contexto, nesse dia o Gal, o Fallen, o Fer e o Michel estavam discutindo sobre o plano, que na época tinha 6 jogadores. E eles estavam discutindo sobre como poderia funcionar a substituição, né? Se o jogador poderia ou não pedir pra sair, se sentisse que tava jogando mal, ou se o técnico deveria intervir e substituir quem ele quiser. E é isso, a discussão começou sobre isso e aí virou o que vocês vão ver aí. Tamo junto, deixa o like. Mano, existe um mundo que num time que tem 6 e nessa situação alguém vira, eu acho que não pode partir do técnico. Eu acho que algum jogador virá e falar, mano, Léo, pode jogar essa daqui, velho. Aí até cabe. Não cabe, mas tirar fica esquisito. Mano, eu acho que se um jogador, eu acho que cabe, velho. Não cabe, o jogador não faz isso. Mas você tá falando do jogador comum, você não tá falando do jogador que tem... Eu tô falando do jogador complexo, o jogador pica, ele bate no peito, ele fala, mano, eu tô defendendo essa p*** aqui, eu não quero sair. Mas você tá, velho. Se tiver um jogador no meu time que quer sair pra eu jogar, mano, vai embora de uma vez. Não, eu entendo o que você tá falando, Gal. E eu vou falar pra você, se eu tivesse tido uma série de m**** dos primeiros mapas, eu passaria... Você me entende, fala, hein? Você me entende, o Fer é um arruaceiro. O Fer é um arruaceiro. Você é um arruaceiro, Fer. Você é um arruaceiro, cara. Você é um arruaceiro, cara. Você é um arruaceiro. Cara, Fer, você é um arruaceiro, cara. Se você tá pintando na fase 9, vai pra casa. É um arruaceiro. Cara, é aquele negócio, velho. Você olha pro lado. Mano, você olha pro lado e é a matemática. Não é, não é. É, olha. Óbvio você, viu, Fer. Não é, não é, não é, não é, velho. Ô, Michel, o plano é o plano, Michel. Michel, você vai embora, você vai embora. Meu irmão, você não tá perfumando, seu bosta. Você não tá perfumando. É, cara. Exato, é isso que eu quero ouvir de um coach. Não sou eu que vou largar o bastão, porque eu tô representando essa p*** e eu não saio daqui. Mas você não vai largar o bastão, velho. Você vai passar o bastão. Cara, não é assim, não é assim, não é assim, velho. Cara, vamos lá, velho. É, é, é... Cada vez respeito mais o seu posicionamento, velho. Obrigado, obrigado, Michel. Mas, mano, mas aí que tá, mano. Mas, mano, vai pra casa. Vai pra casa. O cara faz o bastão, amiguinho. Pelo amor de Deus. Ô, Fábio, você... Fala, fala... Esse, olha aqui... Você ensinou Smoke pra todo mundo. Todo mundo virou profissional agora por culpa sua, Farley. Você, você acabou com o CS Alegre. Você acabou. Você ensinou tudo, velho. Aí é perfeito. Isso é verdade. Você, você acabou com o CS Alegre, Farley. E agora você quer que o cara, você quer que o cara, que foi pra Europa fazer bootcamp, volte pro México e fale, não, 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 não. Não. Grande final, não. Isso. Eu vou sair aqui. Ô, Farley, você é um campeão, menino. Ô, Farley, que vergonha ouvir uma merda dessa sendo falada da sua boca. Você é um campeão, menino. Se eu olho pro lado e meu parceiro tá falando, não, mano, joga no meu lugar aí, eu sou o primeiro a falar, mano, realmente, joga no lugar desse bo... porque ele não merece estar aqui. É duro, velho. É duro. Não, ele tem um ponto, não, ele tem um ponto. Mas eu concordo sim no ponto seguinte, cara. Você sabe de onde eu tô falando, Fálen. Eu sei, Gão. Você sabe, velho. Você sabe. São dois jogadores narcisistas... Cara, você concorda comigo que vocês saem de virar ele também ganha? Não entendem de elenco, não entendem de sinergia, cara. O campeão, ele não desiste, irmão. Vocês viram muito filme de Hollywood e de futebol americano. Não é filme de Hollywood, não. Vocês viram muito Hollywood. Você não tá jogando bem? Isso é Hollywood. Não é, não é. Eu falo beleza, mano, porque você bateu um peito. Agora eu não largo essa... Não. Cara, é duro, professor. Eu peço a palavra, eu peço a palavra, não sei o que eu sou. Eu peço a palavra. Peço a palavra. Seguinte, por isso que existem treinadores nas equipes. Vamos lá agora. O CS não tá acostumado com isso. Sim. Mas quem tem que tomar a decisão, concordo com o parceiro Feira aí. Michel também aí tá na mesma opinião. Quem tem que chegar e montar o elenco é o treinador. O treinador, ele falou, pra esse mapa, eu gostaria desses cinco jogadores. A gente sabe que quem está de fora, sabe jogar o mapa. Tá assistindo os treinos, joga plug nesse mapa. O cara participa de alguns jogos. Beleza. Ele não é o cara ideal pra esse jogo, mas ele sabe jogar o mapa. E aí estamos tendo uma final melhor de cinco. O time não está bem. Tomamos um pau já nos dois primeiros mapas e só um cara que jogou um mapa conseguiu mandar bem nesse cenário. E nesse mapa ele não vai jogar no terceiro mapa. Aí vem a questão ética. Vamos seguir o plano que nós montamos há três meses atrás treinando esse mapa que vamos jogar agora? Ou vamos fazer aquela adaptação, aquele toque do Guardiola. Tá entendendo, Gal? Aquele toque do cara que tá vendo o que tá acontecendo, o que a equipe tá precisando. E aí o que o Gal tá falando é, será que existe algum jogador que tem essa consciência, que pensa no grupo e fala, Cara, tive dois mapas difíceis, não tô se jogando bem hoje. Existe. E acredito que não vai ser diferente não ver peças difíceis pra mim hoje. Existe, você e o Gal, dois perdedores. Cara, é aquele negócio, velho. É o que eu tô falando. O que não tá sendo entendido... Às vezes não sabe porque é porque não quer ou porque é ruaceiro. Mas agora a palavra. O que eles não tão entendendo, fala, é que é o seguinte, velho. A gente não tá falando de um time que é uma organização que veio com um esquema de contratar jogador separado. A gente não tá falando de um bagulho moderno. A gente tá falando de uma família que se criou. É irmão que saiu de lugar que tava melhor pra jogar com o irmão. É gente querendo se, saca, se mostrar apto novamente a conquistar as coisas. É uma união. É uma família lutando junto. E se você não tiver a liberdade pra junto com a sua família você falar, Cara, hoje eu estou mal e eu quero que você vença essa porra por mim, você vai fazer com quem, cara? É a sua família, cara. Você tá mal, você tem que virar pro cara da sua... Não é o seu companheiro de equipe. A sua família que tá ali do seu lado, você vai virar e falar assim, Cara, hoje, senta aqui no meu lugar e arrebenta esses caras e eu vou voltar pro próximo mapa. E eu vou arrebentar os caras também. É uma forma. Não pensa. Ele tá vendo que a atitude do cara de sair desse mapa é fraqueza. Não é. Eu quero fugir do trabalho dele. Você falar que você precisa de ajuda pra alguém da sua família é a coisa mais forte que alguém pode fazer, Fer. E aquilo ali pra mim é uma família. Vocês viram muito filme de futebol americano de Hollywood. Vocês viram muito Sonho de Liberdade. 45 minutos no segundo tempo aí aparece o técnico. Isso é Hollywood. É difícil, Fale. Mano, se o cara tá lá, ele tá comitado, mano. Mas às vezes você tá comitado e não tá dando certo, velho. Não flechou pro Henrique e ele ficou de vai, não vai. Mas às vezes não tá dando certo, velho. Mano, os seis caras tão comitados, brother. Eles tão comitados, men. Tão comitados, men. Isso aqui é realidade, irmão. E na realidade, você é um sonhado pronto pra matar. O cara te colocou lá e você vai dar o seu melhor. Se você vir e, mano, peida na tanga e quer sair fora... Vamos votar, Gal? Irmão, você não merece estar aqui, velho. É duro, é duro, mano. Aqui não é lugar pra você passar. Se o seu treinador chega e fala, olha, Fer, você não tá jogando bem, mano. A gente vai colocar o cara no seu lugar. E aí você fala, pô, beleza então. Agora, se o meu treinador me coloca lá, eu vou dar o meu melhor e acabou. Eu não vou peidar na tanga. É um jogador escalado pra bater o pênalti e fala, eu não aguento. É tudo, velho. É um agüento simples. 3 a 0 pra qualquer outro time contra Portugal. Você vai chegar pro Cristiano Ronaldo e falar, pô, mano, você tá perdendo, tá dando certo. Eu vou colocar um defensor pra você não tomar mais aqui. Você acha que o Cristiano Ronaldo vai falar o quê pra você? Mas é que eu tô falando, aquilo não é uma família, cara. Aquilo não é uma família, é? Tá colocando pra remover, meu brother. O cara tá matando o 26 perdendo, brother. Não é defensor, não é atacante, cara. Se essa enquete aqui depende da Natanga, aí eu vou falar pra você, velho. Eu não vou representar mais o chat, não, porque eu não sou luso, irmão. É duro. Eu não sou perdedor. Pode fazer a enquete na sua live aí. Não, eu não vou fazer a enquete. Não, faz, faz. São coisas. O chat é o Leidão da Natanga. Mas qual que é a enquete? Eu nem entendi a enquete, velho. A enquete é você peida na Natanga e passa a bola ou você vai lá e dá o seu melhor. Peraí, deixa eu ver aqui que eu vou abrir o... Quem você está nessa questão? Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, ó. O Liminha aí, ó. Enquanto isso, o Liminha vai, eu sou melhor de ponto. Deve cair o site da Stralpool, mas tá aí, ó. Vou mostrar pros senhores, a Stralpool tá aí. Volta aí, velho. Tá aí, ó. Por enquanto, tão peidando na Natanga forte, viu? Forte. Tá aí, ó aí. É duro, velho. A fanbase do Fallen é muito grande, Fê. Você e seu eu foi esse. É pra você ver, galho. O Fallen pode falar qualquer coisa aqui, cara. É por isso que o Brasil não tá ganhando pra nenhuma. Porque é um bando de peida na Natanga junto. Aqui já acabou, hein, professor? Aqui já acabou. Aqui, aqui já acabou. Aqui já acabou, ó. Aqui já acabou. Faz menos de um mês que eu levantei o Itá. Opa! Não, mas eu não tava jogando. Se eu tivesse, eu não ia peidar na Natanga. Mas eu falo, agora eu te pergunto. Você ganhou taça jogando ou peidando na Tanguinha? Velho, as duas situações, elas existem, velho. É que o Feiro, ele não tá conseguindo entender a situação do que a gente tá falando do lance do rolê da família O Plano, velho.